Boa noite galera, beleza? Falou Joe! Saindo aqui da faculdade, o nopardo pisa E vamos lá pra nós O nopardo que eu tô aí Aquele jeito Deus no comando, é nóis Quem tá chegando agora, se inscreve, deixa aquele like no vídeo Aí Aí Compartilha o vídeo pra quem você sabe que gosta A cena do bagulho Daquele jeito Deus no comando, nóis faz barulho Pra caralho Geral se apavora, tio Os cara olha tudo assim, eita porra, eita porra Vão que vamo, vamo que vamo Deus no comando, na bolestes, na garupa, é tudo nosso Motoca berrando, mais que um boi na fome Sempre, né? Quem nasceu pra fazer barulho Nunca vai ser silenciosa, né fi? É É isso aí galera, é isso aí Muito obrigado aí geral que tá acompanhando os vídeos Se você puder Tá ajudando nós Comprando uma das nossas camisetas O link Tá aí abaixo na descrição Posso colocar seu nome na parte de trás da camiseta É só deixar uma pergunta lá no anúncio Beleza? Vão que vamo, vamo que vamo Daquele jeito Eita porra Rolei tenso Vamo pra faculdade Vamo estudar Estudar, estudar Estudar porque o bagulho é louco Porque não é pobre, né? Tem que estudar pra ficar rico Ficar rico, porra Comprar duas S1000 Nova XJ Uma MT0 Nova XT660 Que vamo Daquele jeito, hein? Manda um salve pra galera de Recife E aí, molecada louca, tio Tamo junto Porto Alegre também Rio de Janeiro São Paulo Só chapa quente aqui com nós, véi Só os mais loucos do Brasil Os mais loucos Olha Olha a novinha Atravessando a rua ali, rapaz Que perigo, gente Busão das universidades Vamo que vamo, né, véi? Daquele jeito Vamo sair dando uma esticadinha aqui Será que sobe só no acelerador? Ah, não sobe, não Engata até segunda, tio Engata até segunda Só no tempo Só no modo automático Ah, gordinha Eita porra Vamo que vamo Vamo que vamo Ah, sinaleiro Tá fechado, tio Fechado, não Eu gosto de sinaleiro aberto, mano Sinaleiro bom É sinaleiro aberto Segura, pegado Segura 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 Daquele jeito Ninguém entende nada, né Só brau Brau, brau, brau Chegamos no sinaleiro Mas o sinaleiro fechado Desse jeito Não demora mais no sinaleiro Do que na estrada Aí é foda, mano Tamo aqui na zona sul de Londrina Pra quem não conhece Aqui é a avenida Dez de dezembro Se eu virar ali Eu saí lá por o branco já São Lourenço Quebrada monstra também Somando firmeza As minas gata É nóis Olá, Rokil Deus no comando Sempre Não canso de falar Deus no comando Deus no comando Deus no comando É uma palavra assim Que você pode usar Em várias situações Da sua vida Tá ligado Tipo assim Eu tenho uma prova hoje Não estudei nada Mas que vamos Deus no comando Mano Vamos fazer essa Tá ligado Você arruma uma namorada Você tá trocando aquela ideia Que é a mina, pá Já fez a Já arrancou os sorrisos Do rosto dela Você chega, meu amigo Encosta no ouvido E fala Vamos se beijar Deus no comando Vem que vem Mano, a mina pira E funciona 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 Se dá um negócio Que funciona É isso Daquele jeito Daquele jeito intenso Nós tá indo lá pra aula Chegar aquele pique Provavelmente vai estar bem parada a faculdade Porque nós tá chegando mais cedo hoje Beleza? Então só tô filmando Mesmo é um rolê pra vocês, galera Pra vocês terem sempre junto comigo aí Fechou? Fechou, tiozão Fechou fechando Fechou fechando Aqui Ai, ai, ai Ai, ai Focou Ele chegou Agora vai bater Você vai entender, velho A morrer é muito fácil Calma aí, vanzinha Que eu tô passando Quando a minha mão for certa Você não vem fechar, não Quebra-mola O tamanho do quebra-mola, mano É, logo pra essa rampa de próximo Aqui vamos Qualquer discurso aqui A consequência é muito grande Entendeu? Precisa ter atenção, né, velho Você tem que dirigir por você Pelo outro Nunca confia nos outros, velho Nunca No trânsito não, entendeu? Jamais confia nos outros No trânsito, velho Os caras fazem muita bosta, tá ligado? Os caras pra te derrubar Pra te ferrar É rápido demais Você nem vai ver De onde que vem Quando você vê Vral Sua moto tá lá Espatifada no chão E se tem um negócio Que dói o coração De um cara que anda de moto É, vê a moto no chão E vamos E que vem Daquele jeito Sua louco Se eu sou um louco Você já vai louco Aí, velho Caralho Cê é louco Tchau Berra, motoca Por Deus, hein, mano Por Deus, só por Deus Olha o viaduto Meu viaduto preferido Os caras param do nada No meio do bagulho Eu não entendo nada Olha Moça fitness Esmaga que cresce, hein Gatinha maromba Só por Deus, hein, mano Chegaram daquele jeito Daquele jeito Quem me viu mentiu Quem ouviu a verdade, caralho Olha o busão Os caras não entendem nada Só escutam barulho Quero ver Vai, vai entrar Na minha frente, tio Vai barulho É que vai barulho É visto, tá ligado Vai, bobo Os caras aqui Entram corredores também, velho Que bagulho É louco em Londrina, tio Agora a CB300 Deixa eu desejar E tá certo Que o busão tá dando certo E não pode fazer Muita coisa também, né, velho Eita Eita, eita, eita Eita, eita Vamos virar aqui Aqui tem uma pedreira do cacete, mano E a moto aqui tinha que virar uma Uma GS Pra passar esse bagulho Só por Deus, hein, velho Olha Aqui ainda tá fudido Aqui não vai passar, não Tá vindo carro de lá Tá vindo carro de lá E o busão vai travar nós De jeito Caralho Nossa senhora, é isso, mano Da porra, velho Olha Que terra, mano Ah, moleque Vamos esperar, velho Vamos esperar Porque nós não é obrigado, não Você é louco, tio Ih, mano Nossa senhora, velho Parece o Velho Oeste Essa porra Ah, vou ter que fechar A viseira Nossa, velho Do céu, mano Parece que nós tá em Marte, cuzão Aí que não dá pra ver nada, mano Só terra Vou chegar parecendo Um escoteiro Na faculdade, velho Você é louco, tio Aí não, hein, velho Aí é foda, hein Aí não é tranquilo Aí não é favorável, não Você é louco Asfalto Graças a Deus Asfalto Nossa senhora Saudades, asfalto O que vamos, galera Naquele pique, hein Chegando na rola daquele jeito Os caras falam Eita porra Quem que é esse louco aí, velho Ah, bandite, bandite Bandite, bandite Nem quis tirar no corte Porque já sabe, né, mano Porque é xj Xj Que é o terror, né Os quatro cilindros Andar mais que as outras Não anda Mas que faz um barulho Faz Ou se faz Tá uma coisa que faz barulho, mano Barulho Barulho pra caralho Pensa num barulho, mano Tá uma coisa que faz barulho 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 Vou terminar o vídeo por aqui, galera Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando Quem puder compartilhar Pra tá ajudando o canal a crescer Eu vou ficar muito feliz Muito feliz mesmo Tá ligado É nóis sempre Daquele jeito Terminar por aqui Fui